a panela aqui, eu esfrego, vou abrir o esfregue, 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 é muito difícil tirar então agora eu vou testar uma dica com a minha sogra, me ensinou e vamos ver se vai dar certo ui, pretinha, pretinha pega a sua panela pega um sabonete gente, pelo amor de Deus, abre o sabonete agora, tira o sabonete, você passou lá naquele lugar e depois vai ficar com gosto agora a gente vai esfregar o sabonete aqui na panela já passei sabonete em toda a panela, agora vamos levar a panela assim ao fogo sim, a panela já está no fogo agora eu já tirei a panela do fogo, a panela, ó, gente, tá subindo até a fumaça, vou esperar esfriar só com uma mão, ó, já começou a sair, mas eu vou precisar das duas e ela ficou assim, o que vocês acharam? Que adiantou? Que não adiantou? Comenta aí que eu quero saber Tchau Tchau